Oi gente, se você não me conhece, eu sou a Rafaela Sabino e você está no canal Mix Personalizados. No vídeo de hoje eu vim trazer pra você aquela mini sacolinha, tá bom? Hoje eu trago ela aqui no tema Free Fire, foi um tema que vocês pediram muito e vem comigo nesse vídeo assistir até o final pra poder ver como é que ficou essa linda caixinha. Esse é o nosso molde, tá? Da sacolinha. Essa sacolinha, lembrando que ela é pequena, ela vai dar apenas guloseimas dentro dela, tá? Mas é super fácil de fazer, tá? E hoje a gente trouxe nesse tema, como eu falei no início, que é o tema Free Fire, que é um tema que o pessoal está gostando muito, tá? Então vamos aqui cortar todo o contorno. Corto aqui todas essas abinhas, tá? Depois de cortada ela vai ficar assim, tá gente? Agora a gente vai dobrar, tá certo? A gente vai dobrar aqui todas as linhas, fazer as nossas marcações. Pode ser feita com a réguinha ou assim simplesmente no olhômetro, como eu geralmente costumo fazer, tá? Assim. Aí vamos marcar agora a parte de baixo, tá? O fundo. E assim a gente marcou toda a nossa caixinha. Agora a gente vai colar o fundo, tá? E por último a gente vai abrir os furinhos aqui com o furador. Eu vou explicar o porquê que a gente só vai furar esse daqui no final, tá? Então fica comigo nessa caixinha até o final. Vamos colar aqui essa lateral. Lembrando que essa caixinha vai estar disponível na descrição para vocês fazerem o download, tá gente? Então quem aí queria fazer a caixinha nesse tema e não estava conseguindo, agora vai ter várias caixinhas aí para vocês baixarem e fazer aí para a criançada, tá? Colei, agora eu vou colar aqui o fundo, tá? Coloco essas abinhas da lateral para dentro, tá? Aí passo cola aqui nessa lateral. Aqui, ó. E nesse outro lado aqui também. Fecho aqui. E agora eu passo em toda essa parte aqui, onde vai colar nessa parte de baixo. Que assim o fundo vai ficar bem reforçado. Dessa forma. Posso colocar a mão aqui para frente, para apertar melhor, tá? Para pressionar e nossa caixinha vai ficar assim, ó. Davi Lucas, 4 anos. Agora a gente vai abrir aqui esses furinhos. Por que que eu não abri esse furinho antes? Porque nesse furinho de trás vai pegar aqui em cima de onde a gente colou. Então, se mesmo que eu tivesse feito o furinho aqui, ia ficar com a parte daqui colada por trás, tá? A gente teria que fazer o furinho duas vezes. Então, para não precisar fazer isso, a gente cola primeiro para depois fazer o furinho. Então, agora é só fazer assim, ó. Colocar a alcinha aqui da cor que você quiser. Pode ser da cor azul, pode ser da cor preta, pode ser da cor branca. Vai ficar a seu critério, tá? Aqui eu vou colocar a tirinha na cor azul, tá? E a nossa caixinha aqui já está praticamente pronta. Vamos colocar agora a fitinha. Ó, a fitinha a gente vai colocar assim, ó. Uma fitinha só para toda a caixinha, tá? A gente vai passar aqui pelos quatro furinhos. Dessa forma. Finalizando sempre a fitinha na parte de dentro, tá bom? Só que antes de cortar aqui, a gente vai ter que medir para saber o tamanho aqui que vai ficar legal, tá? Da alcinha. Então, a gente vai ter que puxar aqui para os dois lados, para medir aqui em tamanho que fique bacana. Medir aproximadamente aqui no olhômetro, aqui ó. E vou dar um nozinho aqui, dessa forma. Para o nozinho ficar cego. Assim. Corta o restante do nozinho. Aqui nessa partinha ainda eu posso queimar com isqueiro para poder dar aquele acabamento, tá? Essa parte do nozinho vai ficar para dentro, tá? E aí a gente segura assim, ó. E a nossa alcinha já está pronta, tá? Não precisa estar dando vários nós. É uma forma simples de você fazer a alcinha, tá? Então, aqui nossa caixinha já está pronta, tá bom? Aqui atrás eu botei o agradecimento e aqui na frente o nome da criança. Lembrando que no molde eu vou deixar aqui sem estar com esse nome, tá? Para você colocar o nome que você quiser, tá bom? Então, nossa caixinha vai ficar assim, né? Nossa caixinha de guloseimas e modelo de sacolinha, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa bem de sacolinha. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e enviar esse vídeo aí para quem for fazer aí uma festinha nesse tema, tá gente? Então, aproveita aí e envia aí para um ou dois amigos que aí você vai estar ajudando demais aqui o canal fazendo isso, tá? Espero que vocês realmente tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!